Agora a gente vai mostrar pra vocês aqui a parte de alimentação. Aqui a gente viu a Megazul Nutrópica, VGP Viveiros, da Iopar, tá aqui atrás, da Iopar. Aí eu vou filmando igual filmei as aves, pra vocês darem uma olhadinha em cada um deles, tá? Já dá um joinha aí, se inscreve no canal se vocês estiverem gostando e em breve tem mais vídeos. Olha aqui que legal, aqui eu tô no estande da Angercal e eles deixam o monstruário deles, ó. Pra vocês poderem tá vendo o que vocês estão comprando, ó, que legal. Gaiopar. Eles vendem as grades e as bandejas separadas também. Mesa de trato, bacanário. Bacanário. Bacanário, bacanário. Bacanário, bacanário. Tem bastante coisa aqui também. Olha o tamanho desse. W steps. Aqui tá bem cheio. Tem criadeira bacanário, tem bastante coisa aqui também. Expositor Nunca vi tanta gaiola BGP Viveiros e Gaiolas Paraná Vamos ver o que tem de bom aqui na BGP Olha isso Criadeira para calopsitas Eles também vendem ninhos, olha que legal Um viveirão grande aqui no fundo Olha esse, que enorme, enorme Canário Olha o tamenzão desse viveiro Deixa eu afastar um pouco aqui Medicina Tem os medicamentos deles ali E Megazone Aqui eles revendem Biotron, olha gente Papinha Ali é papinha Farinhada Ração estrusada Bebedouros Estão vendo? Ali já é, ali ó Comedoros Ali atrás As banheiras Eu vou tentar Eu vou dar um pause aqui Eu vou dar uma volta Olha lá Tem ninho, tem brinquedo Tem brinquedo Estamos na Protein Pássaros E eles deixam um monstruário aqui em cima Olha que legal Tem o nominho de tudo para que serve Curió Estão vendo? Aqui é caldo E eles deixam aqui o monstruário para poder estar comprando Sim, chegamos no estande da Nutrómaca Sim, chegamos no estande da Nutra